Eu sou um diabo necessário Piranha, eu não tô de caô, vamo logo cair pra treta A mistura perfeita é maconha e buceta Tu gosta muito, é disso que tu se amarra Tu fuma, fica louca e depois senta na v... Na ondinha da loló que ela desce, ela sobe, ela senta no pau Na ondinha da loló que ela sobe, ela desce, ela senta no pau Vai foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Foder com o DJ, que ele tem cara de mal Eu sou um Diabo Necessário Pa*** nega, manda se